Matéria de Veja, seis páginas, Revista Veja, 23 de dia de 1999. Bom, a marca não me lembra, porque eu estou falando da marca mais poderosa do planeta. Essa coisinha que aconteceu, esse arranhãozinho que aconteceu na marca da Coca-Cola, ninguém mais lembra. O que aconteceu? Algumas crianças foram parar no pronto-socorro, depois de gerir o refrigerante. Isso aconteceu na Bélgica. E aí começou a se espalhar para vários outros países da Europa. E o pessoal, o que aconteceu? Tira o refrigerante das prateleiras. Então acabaram, todos os Coca-Colas do mercado sumiram das prateleiras da Europa durante três dias. Pode passar o segundo, o próximo slide. Essa marca, naquele momento, varia 50 bilhões de dólares. A marca da Coca-Cola, ela está em primeiro lugar no ranking da Interbrandt, que é a maior empresa de avaliação de marcas do planeta. Ela é a que faz a avaliação anti-mundial. E avaliou a marca da Coca-Cola com 50 bilhões de dólares. Bom, eu estou falando da marca mais importante do planeta. O que aconteceu aí, na verdade? As suspensas se disseminaram em Bolírio, Luxemburgo e França. Encostaram em Holanda, Suíça, Alemanha e Espanha. Resultado? O impensado aconteceu. E países inteiros pararam de tomar Coca-Cola. Poros adeptos de resistir. Refrigerante, um desastre. Para Coca-Cola, ela ganhou na credibilidade da mais conhecida marca do planeta, e que sozinha vale 50 bilhões de dólares. Bom, não tinha nada a ver com o refrigerante. Depois de três dias, eles mandaram para os laboratórios, e descobriram que tinha a ver com os degradados de madeira, que estavam transportando as latas, que tinha sido detetizado, que tinha flujicida. Então, as pessoas ingeriram, ingeriram junto e se iralaram o cheiro forte das latinhas. Então, esse foi o problema. Mas ninguém sabia. Ficaram sobre essa coisa em três dias, quatro dias, que saiu o laudo. Então, isso é muito grave. Só que elas estão falando da marca mais generosa do planeta. Voltando. Próximo. Isso quer dizer, mais um. Isso é o brand equity. Brand equity é um dos termos que se fala em brand, que diz respeito ao valor do produto agregado pela marca, pela percepção de valor da marca. Então, como nós estamos falando de brand equity nessa marca, ninguém mais se lembra dessa marca. Porque todo mundo respeita ela e esse deslize que aconteceu com a marca acabou sendo, passando por despercebido. Depois, uns anos, ninguém mais se lembra dela. Próximo. Então, hoje, na verdade, isso aqui é o brand equity de 2011. 2012 está saindo agora. Ela vale, no ano passado, 71,86 bilhões de dólares. Isso equivale a 64% do valor total da empresa. Quer dizer, a marca vale muito mais do que todo patrimônio físico, tangível da empresa. Caminhões, prédios, máquinas. Se pegar fogo tudo aquilo, só que o valor da marca reconcegue reestruturado de períodos que a gente já tem reconstruído ainda. Mais um. Bom, esse vasquinho, insignificante, que a princípio não tem valor nenhum, principalmente pelo design, então, design de modé, antiquado, né? A partir do número que você passa, coloca o rótulo na frente, o chanel número 5, eu não estou falando do design, eu estou falando de storytelling. A marca é a história que foi criada em cima dessa marca e que vem ao meio das pessoas, com essa reputação, esse saudosismo, esse sentimento de desejo que vem, sendo contado de todas as situações. Então, isso também é brand equity. E o que é marca? Vou mostrar para ver aqui. Marca é o sentimento visceral que uma pessoa tem sobre um produto, um serviço ou uma organização. Na verdade, a marca não é nós que decidimos como ela é. As pessoas que estão do outro lado, imagem construída na mente das pessoas, que é a marca. Se as pessoas não tiverem desejo de compra, o desejo de utilizar o serviço, a marca deixa de existir. Passa o prazo, por favor. Marca não é o que você diz que é, mas o que eles dizem que é. Esse Martin Neumann era um autor, então eu fiz a revisão técnica dos três livros dele, inclusive, se vocês tiverem interesse em comprar, tem em português, os três livros do Brand Gap, e o prefácio dos três livros dele também. Eu acho o mesmo gênero. Inclusive, esses livros são muito simples, gostosos de ler e dão muitas dicas preciosas que para qualquer um de vocês que trabalham com marca e reputação. Mais um, Paulo. Bom, esse é um problema de gênero. Normalmente, quando a gente constrói uma marca, a gente acredita que essa marca seja uma maçã sedutora, saborosa, brilhante e bonita como essa aqui. Porém, toda empresa tem funcionários, tem pessoas que trabalham dentro das empresas e existem problemas de relacionamento, muitas vezes. E pode ser que as suas funcionárias pensem que a marca é um limão difícil de engolir, um azedo, chato. É difícil as pessoas falarem para os diretores, mas assim, existe esse sentimento. É normal acontecer isso. O pior de tudo é quando entra no terceiro público, que é o nosso cliente, e o cliente acha que a nossa marca é um abacaxi. Não sai da barra, não traga, mas o ideal é que tudo, seja alinhado às expressões da marca, a marca para o próprio cliente, para o próprio dono, e ele seja percebida da mesma maneira em todos os pontos de contato. Então, para isso, nós precisamos de alinhamento, precisamos de branding, precisamos de consciência de marca e saber o que nós estamos falando com ela, o que nós estamos fazendo com essa marca. E a marca não é simplesmente o cartão de visita. A marca é cada um de vocês representando essa marca, falando sobre ela. o comportamento de cada um que é o defensor, que é o defensor da marca, que é o advogado da marca. Estamos vivendo num momento de grande volume de informação. O Sr. Guto acabou de falar, né, sobre a informação, sobre a bagunça, sobre a quantidade de coisa que aparece cada dia. Veja um gráfico interessante, que de 150 d.C. até 1993, 1.840 anos, mais ou menos, foram gerados 12 bilhões de gigabyte de informação. É um monte, 12 bilhões de gigabyte de informação. Mas isso antes da internet. Com a internet, no ano de 2003, sozinho, foram gerados 12 bilhões de gigabyte de informação, num ano. Passa para o próximo, por favor. Bom, eu não estava muito feliz com esse resultado. Nossa senhora, é muita coisa, né? Mas vai estar longe, 2003 faz tanto tempo, 2003, né? Pode passar. No ano de 2008, revista Verge, foram gerados 281 bilhões de gigabyte de informação. Mais um. Isso que vale, mais um. Mais um. Há 11,7 bilhões em 15 dias. Quer dizer, aqueles 1.840 anos, agora são gerados em 15 dias a mesma informação que foi gerada. Imagina o coração da cabeça para a gente poder lidar com essa quantidade de informação. Pode passar o próximo. Em 1987, nós só tínhamos 6 marcas de veículos no Brasil. Com a abertura do mercado, nós já fomos, em 97, 10 anos depois, para 29 marcas de veículos. Mais um. Em 2007, 111 marcas de veículos. E mais um. Em 2011, 163 marcas de veículos. A gente diz assim, se eu quero comprar um carro, a bagunça que na nossa cabeça, nós temos tanta e tanta possibilidade, tantas marcas na disposição, cada um brigando, querendo a nossa atenção, para conseguir um novo cliente. Mais um. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muitas opções em pouco tempo. Nosso cérebro não está preparado para tanta coisa. A maioria dos produtos oferecem qualidade de recursos similares. Quer dizer, se eu cumpri um telefone hoje da Apple, daqui a pouco a Samsung não é só idêntico. Então, a tecnologia está disponível para todo mundo. Todo mundo tem acesso à tecnologia. Mas, teríamos que fazer essa escolha pela confiança que nós temos na marca. Bom, se nós queremos marcas, água, desde essas categorias, um tocador de MP3, uma caneta, um jeans, um carro, uma moto, uma bolsa, eu vou escolher pela confiança que nós temos. Por exemplo, água abdominal, ninguém vai dizer que é uma água ruim. Todo mundo vai chegar na loja da loja e a gente compra a lata móvel, o final está bom, não vai lhe matar. Aí nós temos IBM, caneta-bique, o que eu quero dizer que caneta-bique é procaria? Não, né? Passa o próximo slide, vou. Mas nem sempre compramos as marcas que desejamos. E aí, ó, eu estou com um outro universo de marcas, são as marcas aspiracionais, que atendem exatamente as mesmas necessidades do slide primeiro, só que eles valem muito mais. Uma P&E, sete vezes mais caro do Amiral, uma caneta, um banco, que sai na edição especial de luxo, da Veja, que custa 600 mil reais. Uma caneta-cratejada brilhante, mas a função da caneta é qualquer, escrever, não é ficar pulada no pescoço. Então, um carro, uma Ferrari por 4 milhões, uma calça diesel básica por 1.600 reais, porque nós vamos precisar de um outro universo. Isso aqui é puramente marca, vale nada. É o sentimento de desejo que é colocado na mente das pessoas. Eu quero ter, eu quero ter. E esse mercado vive exatamente dessa maneira. O produto vale nada em relação à marca. como é que é muito mais poderosa.